Ok, vamos pegar esta aqui Comência garantida, e o quadro pegou Peste, maravilha, aquele enclarecimento Armadura do Apostador, Ronaldo, Deus dos Ladrões, Capacete dos Jogadores, abençoa esta armadura e aqueles dispostos a se arriscarem Armadura mais 5, Extensio Global, 8% Krugrath, um padre Tá, vamos bufar... Opa, peraí, o que é isso aqui? Maré de Nergletis Uma nauseabunda onda de Nergletis e zoios imunda o ambiente, avançando até chocar-se com o inimigo O resultado é uma explosão que espalha pulso e fedor por todos os cantos Ok, parece interessante Ah, e tem uma aba de buscas aqui, que é um dos que eu joguei até agora e nenhum deles tinha isso aqui Projetos necróticos Um batalha de busca para este hit será anunciado no nível 10 Ok Pode comprar esta armadura do Apostador aqui, se bem que você não está lutando muito, né? Coloca pro meu herói Coloca pro meu herói Ele que está mais no corpo a corpo O Gaff é mais a distância Pode colocar pra você também, mais defesa do corpo a corpo Duro de acertar, combate corpo a corpo é um duelo letal de investidos e cortes Mas além da ofensividade, aparos e outras técnicas defensivas podem vencer em uma luta Ok Ok Você Eu estava precisando trazer você para segurar essa cidade aqui, mas... O guarda só está bem machucado ainda Então eu acho que vai dar para fazer alguma coisa, mas vamos lá tentar Eita Vou botar aqui o que eu consegui no seu exército E a gente, se aproximando, vou tentar defender essa bagaça, né? Aqui vamos colocar de preferência uma coisa de guarnição Dois na guarnição, dois na guarnição, dois na guarnição Dois na guarnição Só que isso aqui dá cria de Nurgle na guarnição, né? E controle, que também é muito bom Depois eu faço outro de reposição, vou fazer isso aqui Fungos da profanação Os cogumelos, fungos e musgos dos ecossistemas demoníacos de Nurgle Secretam esporas que são tóxicos para os mortais, mas que intensificam o domínio deles sobre seus servos Ok Pois é, também não quero ver essa palavra não, velho Nausea bunda Nunca nem vi Chances de parhar peste, aumentar a duração da peste Tirar o controle de exércitos inimigos, dar mais controle Templo de ciclo reduzido para infraestrutura Pior que todos são bons, velho Mas eu acho que vou começar com o de aumentar a duração da peste Porque é aqui que a gente brilha O de aumentar a duração da peste Os cacos devem se despegar O de aumentar a duração da peste Se eu chegar aqui eu ganho outro objeto Se eu chegar aqui eu ganho uma cria de Nurgle Se eu chegar aqui outra cria de Nurgle E ai tudo isso que vai acumulando Ele joga depois nessa equipa aqui Te mostrando quantas unidades você tem disponível para recrutar e o recrutamento imediato O de aumentar a duração da peste Tá, acho que dá para passar o turno agora Eu queria tentar fazer essas galerias de Nurgle Você quer me servir, velho Se eu conseguir Ahn... tem uns homenssferas aqui também Tem uns homenssferas que estão em guerra com esses caras aqui E esses caras aqui... Ahn... não descobri eles então vamos fazer amizade Caralho! Caralho! 4 mil para ele virar peste na avaliação? Com certeza, velho Tem muito conteúdo sim para colocar no jogo Estamos só no começo dessa jornada Tem muita coisa Tranquilamente tem conteúdo até 2030 Tem muitos campeões dos deuses do Carlos que dá para colocar no jogo Tem muitos campeões dos deuses do Carlos que dá para colocar no jogo Muitos, 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 muitos Aparentemente o Krakadraki está querendo vir aqui me visitar Eu estou assistindo você... Calma aí, deixa eu só olhar o cachorro para ele não sair aqui Tchau 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 Pronto, você pode ficar aqui na cidade Pronto, você pode ficar aqui na cidade Você pode ficar aqui na cidade Eu estou escolhido O que? O pai... O Nordman veio! Eu vou te ouvir O que você é? Vamos encontrar um lugar quieto para falar. Eu vou encerrar aquele batalhão com espalhão. Enfimados com os inimigos. Eu não vou encerrar a batalha. É, o Krakadagak tá vindo numa linha reta pra gente. Mutante Nurglano. Como nasceu essa putrefata aberração? Ninguém sabe. Porém, esse amonto lado de Puzo recebeu muitas dádivas do Senhor da Prestilência. Restou reforçado em uma batalha com Nurgle. A nossa diplomática recebe mais 15 gofacções Nurglanas. Boa. Tem algo na água, o esgoto submerso. Um sapo putridu particularmente inchado é atraído pela imundície de um esgoto próximo, mas não consegue se esprimir pela grade de entrada. Como último e terrível empurrão, ele atravessa o espaço rasgando o seu enorme barriga no processo. Os incontáveis vermes negros dentro dele se infiltram no suprimento de água local. A gente vai jantando aí, desculpa, tá gente? Mas é a descrição do grupo. Não tem muito o que eu posso fazer com o que é isso. Você pode testar o meu contagiário. Desculpa eu perguntar uma coisa tão íntia, mas quantas horas você tem em Jogarmer 1 e 2? Cara, isso é uma pergunta íntia. Cara, eu tenho do primeiro, não lembro. Vou pegar infecções. Especimentos necessários. Desculpa into our family's. A gente vai ter que me dizer. Promete-se, reageiro. Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Vamos...prepará-lo! Os deuses podem compelhar-me de matar, mas eu... Como é que ela pode melhorar a relação, tá subindo a pastos extremamente lentes. Eu poderia dar um pequeno presentinho só para melhorar a relação. E pegar o spike de inagressão aí depois. Ok. A descrição da condição mudou? Acho que muda assim de um level para o outro. Não, é a mesma coisa. Só muda de uma condição para a outra, mas do level é a mesma coisa. Eu duvido que vai dar certo esse aqui, 45% de emboscada só. Opa, não é que deu certo? Imagina você ter problemas em explotar um maluco desse tamanho, meu amigo. De uma emboscada. Rapaz, vamos lá. Calma, áudio, respira. Os sapos obviamente vão atrair os balestreiros, porque eles são a minha cavalaria. As furias podem ajudar, porque elas vão conseguir fazer muita coisa aqui. Você pode ficar aqui para atirar nos matadores, enquanto a gente fica jogando Nurgle ali em cima deles. Opa, pelo visto eles colocaram que eles querem fugir da batalha. Então a gente tem que segurar para eles não passarem daquele ponto ali. Tá, tá, a gente pode arranjar isso. Eu deixo dois empesteados aqui cuidando. E o Kugaf pode ficar atirando daqui, porque eles vão começar a vir para cá mesmo. Então você vai ter um lugar muito bom para ficar atirando eles. Você pode ajudar aqui a pegar os arqueiros. Vem para cá. Vem para cá. Você vem para cá. Beleza. Pode atirar aqui, pode atirar aqui. Vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Aqui, aqui, aqui. Aqui. Balesteira aqui, Balesteira aqui. Pega os Balesteira aqui. Vem para pegar esse Gueranão aqui. Show de bola. Vocês ficam aqui. Kugaf pode acertar os matadores. Sua magia acerta ali? Pior que não, hein. Ah, os Dragon saem de você. Ele sai menos também, saiu 23. Só o General fugir e não tem problema nenhum, velho. Então, eu vou ficar aqui. Estou ali. Ele sai menos ou menos. Eu não tenho medo de ir, mas eu não tenho medo de ir. A Bíblia, a Bíblia, a Bíblia... A Bíblia, a Bíblia. A Bíblia, 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 a Bíblia. Pois é, eles tem mesmo. Vamos testar essa belezinha antes que eles sumam. Explosão necrótica Estou falando que explodi ali e explodi muito para trás. Bacana, bacana. Quero mais, não tem mais. Sapinhos, vem para cá porque está fugindo uma galera aqui. Nem meu dano venenoso está fazendo segura ainda. Não tem mais, não tem mais. Não tem mais. Negos, vamos lá. Deu para machucar bastante o exército deles, já valeu a pena. Vou fazer mais um de alta destruição aqui. Deu para pegar uma unidade deles que está fugindo aqui na direita. Não tem mais. 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 Quem está atacando? Atenção! O pior dessa mecânica de fugir é que se o cara estiver em marcha fugindo da emboscada e você simplesmente começa a batalha de emboscada, o cara está em marcha. Você não vai fazer nada para atacar ele. Ele chega aqui até o final da linha e corre. Você ainda vai ganhar a batalha, porque ele correu. E aí como ele está em marcha, o exército dele some. Mas ele conseguiu fugir. Então tipo, esse negócio não faz muito sentido. Mas enfim, não deu para entender minha explicação. Quero chegar perto desse aqui para explodir. Eu estou bem no comecinho, Nicholas. Será que vocês estão muito longe aqui e podem chegar mais perto aí, gente? Agora vai. Não dá tanto dano, não. Mas atrapalha. São crianças! Os cidadãos! Muitos! Os cidadãos! Eu viroiro! Aremos! 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 O Kaze ali fugiu com certeza Você lembra que a Nerga fala que é só mais divertida? Cara Eu sou meio suspeito pra falar porque ele é meu deus do caos preferido Mas Claramente é a facção que mais se divertiram fazendo Papai Nergo Papai Nergo só quer a alegria do ovo Quantos tem aqui? 3 Ali morreu Seja lá quem for E acho que é isso Ok Obviamente que os anões aqui vão me agraciar com muitas infecções Muitos anõezinhos aí pra fazer nossos testes Então vamos pegar infecções Deixe-os expandir a infecção Isso, falta opacidade Que tá com peste Tomara que você pegue também Esse mutante Nurgle Capitão da pestilência Capitão da pestilência Os brutamontes postulentos de Nergo Desbravarão novos horizontes Para que as dádivas pestilentas Abençoem novas terras e populações Isso é uma batalha Aquele momento mais 7% Busca emitida por retos necróticos Vem a seguinte batalha Com o exército de Kulgaf Pai da Peste Para os retos necróticos Kulgaf não guarda boas recordações Dos encontros anteriores com os anões Os diminutos cavernistas Têm uma constituição de ferro Que insiste em resistir As bênçãos de Nergo Apesar dos incessantes experimentos Do Pais da Peste A única solução É capturar uma vasta porção de cobaias Para que Kulgaf possa desvendar o mistério Por trás de tamanha resistência Ao fazê-los Era possível criar uma nova cepa de pragas Capaz de sobrepujar Até a inexplicável tenacidade de Nânica Nânica Ok A gente vai ganhar mais projéteis Que é o projéteo necrótico Mais spoiler pós-batalha Corrupção de Nergo mais 5 O G-cru também tem menos 10% Ataque por Power Power mais 8 E Force Star mais 8% Reforços esperados Será que é tão difícil essa batalha? Porque eu poderia ir lá agora O que temos aqui agora? Escudo em Pesteado Buff para os Nerglings Campeão da Decadência Meios Putgridos Esse é bom Meios Putgridos Enquanto outros grandes impuros Simplesmente propagam doenças O Apotecário das Pragas Está sempre criando molechas novas E mais virulentas Para contentar o mestre dele E destruir o oponente Corrupção de Nergo mais 3 Na província do local Mais 1 nas províncias adjacentes E chance de espalhar a peste Mais 50% para todos os exércitos da facção Esse é muito bom Vamos botar o último ponto aqui E agora eu vou começar a colocar magia Até liberar a que dá mais dano Miasma da Pestilência É o vapor mais putrescente De uma ponta do ar Soltando as entranhas E causando ataques de vômito violentos E devastadores em inimigos próximos Beleza Você põe treinamento E defesa corpo a corpo Você pode colocar Põe um presente inspirador também Para a galera ficar forte E buffe aqui os seus Cadê, cadê, cadê Os Nerglings Pode ser os Nerglings Põe um presente inspirador Tá, você eu vou deixar agora Cuidando a cidade aqui de baixo Que cara cadgara que tá vindo aí Eu vou melhorar o Porto Farto Caso eles vão lá pra cima Se não vai dar tempo de eu chegar A casca gosmenta encobre Um enorme tronco oco Outra cara é espessa e denso Agora é repleta de doenças E lacaios de Nergl Quem foi o primeiro a ter a ideia Da raça anão Da idade média Foi o Tolkien Não porque os anões Eles são desde a mitologia nórdica E o Tolkien se baseou muito Na mitologia nórdica Para fazer os contos dele Porque é do lado da cidade Que eu tenho que ir atacar Se fizer a busca ali Embora eu posso esperar também A guardação deles tá se machucando Não, tá nem descendo a vida Tem que fazer uma peste nova então Lembrei agora Miolos em abundância Esse aqui dá desgaste E defender o cerco Por exército locais Todas as unidades sofrem desgaste Esse aqui é bom Aí a gente coloca os Miolos em abundância Que vai tirar o dano da arma em 15% E o alcance de movimento em menos 25% E fazer todas as unidades sofrem desgaste Que não são de Nergo Então vamos lá Então tem elfos também na mitologia nórdica Embora sejam os dark elfos né Mas eles existem Na mitologia germânica Ah, mas ainda assim era anões né Agora o anões como a gente conhece Talvez tenha sido dele mesmo A parada Cara, acho que vou fazer a busca Eu vou arriscar Saudável quando aparecer a missão de busca Separadinha aqui Agora tem que abrir aqui Vira aqui Aí sim você teletransporta É, tá aqui que eu vou mamar bonito Vamos ver Tá, deixa quieta isso aqui por enquanto Eu vou profound Então você vai fazer Eu vou poder teletransportar Vou ter uma caça Para baixar Quando vocês conseguem Eu vou ter um equilíbrio Eu vou ter um equilíbrio Eu vou ter um equilíbrio Quem é que eu sou Eu vou ter uma caça E eu vou ter um equilíbrio Amei aqui Amei aqui Amei aqui Agora eu vou ter um equilíbrio Opa, e você vai ficar perto Minha peça... Minha peça... Nossos inimigos são... mas... Especialmente! Imagem da eterna virulência. Cada gota de sangue derramada debaixo dessa lúgubre imortal é contaminada com todas as molestias de Nurgle. Conforme as doenças se disseminam, o oponente desmorece em ítimo acelerado. É tipo uma praga em área. Que é basicamente o efeito do veneno. Mascote Nurglano. Parece um sapo comum, mas se você prestar atenção, vai ouvir a voz do próprio Senhor das Músquedas, sussurrando palavras corrompidas e decadentes. Sub de nível em território inimigo. Ok. Coloca... Filhos de Nurgle O gentil avô Nurgle observa todas as suas crianças amadas, cuidando com muito amor das doenças delas para que cresçam e se desenvolvam. Se a gente soltar magia agora a gente vai curar todo mundo. Eu não quero acreditar-se Não, eles não quiseram. Não, eles não quiseram. É de boa. Ok, acho que da pra gente atacar esses dois frontos aqui. Deixa o Kugaf desse lado com vocês. Do outro lado fica com vocês. Pode levar minha fera de Nurgle. Os voadores vão, como sempre, ajudar a derrubar as coisas aí. Pode levar uns dois sapos. Grupo 3. Deixa um sapo aqui no grupo 2. E é isso aí. Não vou deixar os Nurgle em vanguarda porque eles estão todos machucados. Podem avançar pra cá vocês. Você vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tem torre em algum lugar? Tem aqui, já vai lá destruir. Embora vai tá meio arriscado de fazer esse caminho aqui. Então vem pra cá primeiro e depois vem pra lá. Tem muita arqueira aqui, velho. Temano mas não é melhor lugar? Crucidam pra cá. O Kolotov? Temano! Temano! Temano da proposta? Eles morreram! Lugas! Assaulting! It is done! Finger of sickness! Where is the slams? Nergos! Come on! The Thoth explained! Yes! We make the plume of sickness! No one so many times. No other. No other. Yes! No other. Preocupar um pouco com os balestreiros. Vamos jogar magia para curar a galera. Não é muita cura, mas dá uma forcinha. A infecção não é inévitaável. Eu quero ir. A infecção não é inévitaável. Vou ficar de olho para ver se os cara explode quando acaba. Eu quero ir. Eu horo todos eles. Eles são mal porque e tem que usar skills mesmo. Eu tenho viver em uma base chamada de esplioteAmerican. Próximo experimento consistency! Vem aqui para pegar o ponto, da onde isso veio, olha só o reforço. Traça um curso para derrubar aí no meio, pega ele, e você começa a jogar pedra em cima da gente. Só fica aí para pegar o ponto, sapo avance para cá, avance para lá vocês. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Todo mundo está correndo... Pode só o Generário virar o nome do meio. Pronto... Qual fortes facção eu não entendi direito? Cara... Nem eu sei te dizer. Na teoria era pra eles ter regeneração em área, mas acho que eles converteram... Esse negócio pra ter regeneração em área, ao invés de colocar isso no jogo, que provavelmente a galera do mundo poderia chorar pra caralho, como sempre fazem. Eles precisam colocar isso na escola de magia de Nurgle. Toda vez que eu soltar uma magia eu curo o exército inteiro. Mas a cura é minúscula, então é irrelevante pra caralho. Mas deveria ser regeneração, porque aí você é lento e você regenera todo mundo. Nem precisa perseguir, só o General dele aqui. Pra ele morrer a gente pode ser A. 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 Agora a gente testa, fora tem evento de magia para fazer isso toda hora Vou jogar um debuff nave só porque eu quero ficar me curando aqui, o que eu espero A galera está tudo no limite da regeneração, já não dá para fazer nada 200 de vida Vamos lá velho Já batiu Já batiu Entendi nada Caraca velho, será que você pode morrer ai e você está preso né Por isso você não está tomando dano Clássico bug Aí Foda velho Está faltando os guerreiros do caos, urgentemente Essa facção precisa dos guerreiros do caos dela, está muito ruim Mas enfim, a gente se diverte como pode Então, periqueta o que a gente tem Vamos ocupar Agressor confiante Confiança é um elemento importante para se realizar no meu ataque Condutou vitórias em várias batalhas ofensivas Invenção da hora de liderança mais 10% ao atacar E dança mais 2% ao atacar para o exército Cara Guedrgon pegou peste Clã Helheim morreu Kugath O padre Ok Aqui que a gente está conversando Abundância pustulenta A barriga de Kugath é tão grande Que ele consegue produzir mais e melhores Nurglets Do que outros grandes impuros A serviço do Senhor das Moscas Manutenção menos 25% para os Nurglets Cuso de recrutamento menos 25% para os Nurglets Todos os exércitos da facção E habilidade passiva regeneração para as unidades de Nurglings Por que não colocar regeneração para todo mundo? Por que não colocar regeneração para todo mundo? Ou pelo menos habilitar que todo mundo ganha regeneração para todos os exércitos aí? Porra bicho Que vai infectar Tão tantos Aqui em Cargidum Pode colocar Liberar as Fúrias Seria bom para liberar as Mosquinhas Mas Vamos colocar Essa de Reposição de Baixas Primeiro Eu acho que ele está indo para a cidade do Porto Farta ali Ele não está indo para essa Ele ainda vai demorar dois turnos para terminar de melhorar ela Eu vou concordar um perfeito Eu vou concordar um perfeito Por favor Acordo rápido Vamos ver o que temos aqui Um escritório Um dia maravilhoso Um dia Hum Nada que me ajude A gente tem um negócio para tirar velocidade de infantaria aqui Hummm Vamos dar desinvocáveis mais um para Nurglet Eu poderia colocar esse Com um tiro de velocidade e dano de arma reduzido Numa cidade Vamos fazer isso vai Porque eu estou com pouca coisa para fazer mesmo Deixa o Porto Farto já com a Peste Se não eles chegarem perto para atacar eles estão fodidos O bagulho de Nurgle é esse ai Vai ficar jogando Peste o tempo inteiro É eu estou indo ali mesmo Será que eles vão desembarcar ali? Será que eles vão desembarcar ali? Alta infecciosidade Enviar Nurglet sozinhos contra a povoada dos inimigos Parece uma tolice em tamanho Mas para os pequenos demônios não há uma maior Do que jogar doenças daqueles que os matarem Desbloqueio sintomas da peste Febre Chances de espalhar peste mais 1% Muito bom, muito bom Grande jogo Nova Divindade acende Um evento importante aconteceu no grande jogo Uma nova divindade surgiu no palco e acendeu diante de suas irmãs da destruição O Zlanet conquistou a ascensão por enquanto Ok, o que é isso? Todas as facções ingraciadas por ele Obtiveram acesso a manifestações profanas mais poderosas Talvez seja Sempre. Vem para o vovô Vem para o vovô Vem para o nome da tecnologia Vem para o vovo Crescimento O de efeito viveu É, o negócio é É, o negócio é É, é o negócio é É o negócio é Eu posso bater nesse acampamento aqui, pode destruir a facção de ogros que eu acho que baixa as moderadas, tá brincando comigo. Esse daqui pode colocar para o nosso herói, tem que lutar isso aqui gente, se não quer matar minha fúria. Ok, o pior que eu acabei de jogar é mais bonito que a cidade deles. Aqui não dá para entrar. Eu acredito que eu vou ter que dar uma voltinha para chegar ali. Pode ser daqui então. Daqui, daqui ó. Ei, Tali! Ah... Incomendável, Toxie! É, de fato eu não estou vendo nenhum ator ali. Por enquanto eu vou ficar ajudando e atirando nesse cara aqui. É. Lira! 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 Manda. Lira! Coat-lira! Lira! Cáu **** Teste! É, ó. Lira! A curinha para todo mundo aí Acho que ele deve ganhar menos pontos de suplemento nesse acampamento Demorou para aparecer na torre aqui Que está construindo agora No Jardinha Sluta, gem Gostou Vem Vem Suuve Vem Seu Vem Suave Saque Não Vem Nise Já tem esse Gnobler lutando praticamente, vai acabar rapidinho né Ainda tem dois vídeos de lore lá, mas eu não faço mais não velho O vídeo fica muito demorado para fazer e acaba que eu venho muito menos vindo que uma campanha normal do jogo Larguei mão desse projeto Olha só o Gnobler lutando, ele está bravamente ali velho, agora tem 96 ainda, os Gnobler correm para lá e para cá Eu acho que acampamento como não tem como eles recuarem, não sei se eu persegui que eles não sumirem É difícil de qualquer jeito velho, campanha ou não, é a mesma coisa Senhor da Lepra, esse ser causa repulsa aos saudáveis, mas foi abençoado com as chagas e membranas mais útrias que eu já vistas O tamanho do podridão o torna um líder aos olhos dos seus semelhantes, vencendo uma batalha com unidades de besteados Mandecemos 20% para as unidades de empesteados, de Nurgle e empesteados de Nurgle glorificados Entomologistas, essa figura tem profundo apreço por insetos, ela adora criaturas pequenas que se multiplicam e muda fora, espalhando peixes por onde passam Someados destruídos Cougar, um grande padre Não tem tempo que se apresenta Cougar, um grande padre Cougar pode colocar agora, deixa eu ver Mais defesa corpo a corpo, os Nurgle seriam interessantes Passem perto eéri consistentemente Resistência física Meiasmo, encore 1� худ centímetro Vou pegar mais munição primeiro Essa munição quase viva cambaleia em direção ao alvo e depois explode gerando uma chuva de pulso nojento Gente que eu gosto Aceito passado Você deve morrer! Você não vai pegar o pardão, não vai pegar o pardão! Filhos de carne! Vocês vão ter que atacar na gente fazer pardão agressão com vocês! Não vai pegar o pardão! Quero ver como vai ganhar corrida de fenda com o Nurgul! Porque, né, você não recruta tão rápido igual as outras facções. Parece que o jogo estagnou um pouco, né? Como assim? Fruta do Jardim Ok, peste para todo mundo. Postão da velocidade. O líquido azul dessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade super natural. Tá, vamos tentar emboscar a arquitagem aqui. Daria para pegar... Os dois empesteados. Os dois empesteados vão mandar para o level 2. A descrição é a mesma coisa do level 2, está de pequena. Aqui... Vamos fazer esse aqui de objetos de Nurgle. Para fundir armadura com carne demoníaca mutante é necessário extrair a secreção das plantas cultivadas a partir das mudas do Jardim das Pragas. Eu sei que isso aqui é o Porto Farta, que vai ser atacado o tempo inteiro. Vou fazer a guardação primeiro. Aqui eu fiz a de controle, né? Então faz a de reposição. Ou... Essa daqui que dá tempo de ciclo menor para as unidades... Para a cidade... Para a cidade... Oh, funções militares. Eu acho que vai até o level 4. Se ela só pode avançar até o level 3... Depois do 3 ela vai pular para o ciclo 1... Aí não é um ciclo... Porque não vai ter o último ciclo... Porque não vai ter o último ciclo... Enfim... Sei lá... O crescimento também seria bom, velho. Vamos fazer o de crescimento, vai. Aí eu melhoro essa província rápida. A gente precisa muito melhorar a província rápida. Ok, ok, ok... Você veio até aqui para acampar, amigo? Difusão de esporas. A terra putrefata do Jardim de Nurgle gera incontáveis fungos destrutivos e mal cheirosos. Que por sua vez espalham ricas nuvens de esporas nocivos. Tá... A seita se manifesta. Por conta dos altos níveis de corrupção, na província surgiu uma seita no povoado de A Floresta da Decomposição. Que pertence à Garra Séptica. Age imediatamente e faça uma construção aqui para colher os benefícios. Ahn... O que temos aqui? Infecções por turno... Quando acima de 200 de crescimento, infecções 10 por turno... Quando qualquer senhor estiver presente, 10 infecções por turno... Expo voado, receberá uma praga aleatória e a seita é destruída após a conclusão da construção. Ahn... Faz esse aqui de 5 minutos efeitos seus por turno. Já dá uma força. Veja isso. Vai ser feito. Que! Tem que fazer mais uma, vai para as próximas. Crescimento mais 10 e povoados com clima caótico, pode ser. Mercos, excelentes calls. Você não vai benefício. Crescimento mais 10 e povoados com clima caótico. Os deuses podem me ajudar em casa, mas eu faço isso freely. A plaga perfecta está dentro da verdade. ... ... Ok. Ok. Vamos atacar os anões que estão completamente perdidos. Poucas baixas, então... Vamos pegar a reposição. Eu só vi ela que faz eu perder tempo. Você deve testar a minha recompensa. É bom isso aqui. Você pode colocar os filhos de Nurgle também. Vou deixar você cuidando da outra cidade ali. Tá liberando agora em pesquisas de Nurgle glorificados. Eu vou conquistar... Um perfeito... Um perfeito... Ué... Eu estou no ciclo 4 aqui da construção. Indo para o ciclo 5. E eu não desbloqueei a minha pesquisa de Nurgle glorificada. Não saquei não. Eu estou em pesquisa de Nurgle! É. Eu não desbloquei a minha pesquisa de Nurgle glorificada. Eu estou por isso. É, os caras de um barulho. Ficou-se, o mestre. Ficou-se, não. Ficou-se. Ficou-se. Ficou-se, não. Ficou-se. Vai ter uma coisa apontada, o mestre. O mestre não vai ter uma coisa apontada, o mestre. Deixa eu ver, vou juntar aqui uns Nurgling Fui tá piadaço, cadê meu carinha glorificado aqui? Será que tem que estar no nível da... Agora eu não entendi, velho Chegou aqui Era pra ter me dado um pesteado de Nurgle glorificado Mas eu não ganhei nada Não entendi Enfim, esgoto submers vamos fazer agora pra pegar... Os sapos, talvez Hum... Sapo putrido Se bem que isso aqui me daria... O moedor de almas, né? Agora eu preciso ser level 5 Não, mas eu já tô nesse nível da construção Eu tô indo pro level 5, tá aqui ó Tá indo pro level 5 Eu tô no 4, já tá até o check aqui ó Check Eu estou indo pro level 5 E aqui já libera o empesteado, o glorificado Eu acho que tá confuso Parece que eu libero todas as moscas, né? Eu vou colocar o do sapinho mesmo, vai Eu vou colocar o do sapinho mesmo, vai É Era alguma facção de... Eu tô em gay, então ótimo Pega mais um Nurgle então, já que eu tive que fazer um teste Jogando fora Não, mas esse aqui é o nível do... Da parada, velho É só descrever tipo aqui Semeando Germinando Florescendo Polinizando Maturando Murchando E aí volta pro ciclo Mas você libera a unidade que chega no ciclo É só descrevendo o status que tá construção A ideia do funcionamento é quando você chega no ciclo ali e libera uma unidade, velho Murchando Não, mas eu vou colocar o gatinho mesmo Mas eu não vou colocar o gatinho mesmo Eu vou concordar o gatinho mesmo Rapaz que reposição é essa? 19 turnos pra recuperar a humanidade que tá no meu território Falem Wipe Fica Ootão O que é isso? 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 Como você vai sofrer? Meu amigo, qual que é a atividade que vocês estão tendo para cercar essas cidades ali? Incubação viral. Da vida vem a morte, da morte vem a poduidão. Da poduidão vem vida nova. A grande roda está sempre girando e com tais bem escolhidos podem acelerar o movimento. O crescimento mais 10 e povoados com clima caótico. O pessoal vai ser povoados que tem esse clima aqui então. Deserto caótico. Tá, aqui a gente liberou aqui agora o interessante. Deixa eu ver. Desbloqueio o sintoma posto lento. Velocidade para os sapos. Fecundidade. Todos os exércitos. Generação em cadeia. A vida da vida. O maior presente concedido pelo pai de todos os fiéis é a promessa de um pleno renascimento por meio de uma morte pestilenta. É uma cura. Vamos botar essa aí fecundidade. O fio de estados. Desculpe o chão. Fale! Agora pica! Tá certo então, né velho? Não tá certo. Deixa-me ver, deixa-me ver. Ah, aqui é bacana pra atacar, porque eles já chega direto no ponto final deles aqui, velho. Tem alguma coisa pra passar abaixo da ponte aqui também, pegar esse ponto aqui e aqui. Tem alguma diferença visual de vocês dois aqui, o glorificado e o normal? Deixa-me ver. O glorificado ele tem uma espada brilhante, mas o resto permanece igual. Mas eu vou tentar evitar de usar você, já que você já chegou meia bomba aí. Certo. Vem, crianças. Este dia é nosso. Um projétimo bom na vida. Esse é nosso. Um projétimo bom. Prepará-los! Esse é nosso. Com certeza elas arrebentam as minhas moscas, então eu vou conseguir destruir a torre. Um experimento! Um experimento! Um experimento! Vamos! Vamos! Eu acho que vamos passar por vocês por baixo também, hein? Ah, eu vou conseguir resolver. Eles estão tentando pousar em mim, mas tem uma ponte. Um gavias! Um gavias! Pelo amor de Deus! Um lugar sensível! O que é o poder? O poder? O poder? O poder? Eu não quero tentar! O poder? O poder? O poder? Eu vou dar um debuff em toda essa galera de corna aqui, velho. Eu vou chegar perto pra dar um debuff também. O que é isso? Sangreiro de corn em nossas costas. Faz um debuff em área aqui pra galerinha de corn, debuff em área pra gente. Vou esperar acabar feita a cura. Esse cara não vem de mosca e outra coisa. Beleza, sapinhos, volta pra cá. Uma magia, vou ter que jogar dali de cima. Daqui pra cá eu acho que dá bom. Volta pra cá que você vai construir a torre de novo. Decimate eles! Mais um debuff em área. E assim a gente transforma as unidades de corn em algo patético. Porra, guerreirinhos do caos. Vai pegar aquela tecnologia de cura e o bagulho vai ficar louco, velho. Vai pegar aquela tecnologia de cura e o bagulho vai ficar louco, velho. Eu acho que agora é o último debuff, aí eles vão correr. Debuff. Magia. Buff pra gente. Nurgling explosivos. Eu pego 71 de defesa do corpo a corpo com o buff dele. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Coisa pra caralho. Improvável. Não dá pra caralho. Aqui vai para você. Não dá pra caralho. Vamos. Não dá pra caralho. Mas vamos ilegirão. No nervio não dá pra caralho. Aqui não vai dar para soltar em área nem tanto eu acho Tira a Fera de Nergul dai Tira a Fera de Nergul dai Os inimigos morreram Flamem Flam 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 Legenda Adriana Zanotto